A Tena, a Tena, o mundo é a Tena A Tena, o mundo é a Tena A Tena, o mundo é a Tena O mundo é a Tena A Tena, 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 o mundo é a Tena, o mundo é a Tena 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 A Tena, o mundo é a Tena, o mundo é a Tena A Tena, o mundo é a Tena, o mundo é a Tena, o mundo é a Tena A Tena, o mundo é a Tena, o mundo é a Tena A Tena, o mundo é a Tena, o mundo é a Tena A Tena, o mundo é 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 a Tena, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.